Uma discussão aqui sobre download de música digital e direitos autorais. A partir da digitalização da música e do acesso à internet surgindo também as formas de compartilhamento desse tipo de conteúdo, até mesmo de forma gratuita, fácil que proporcionou aí grandes mudanças na economia da música e no modelo de atuação da indústria fonográfica. A grande realidade é que grande parte das pessoas com acesso à internet fazem downloads gratuitos e não sabem exatamente as consequências disso. Só baixam, curtam músicas e beleza. E beleza, e é, olha só, nós temos aqui uma foto que diz e mostra pra você quais são os discos mais baixados na internet. Essa fonte é da ABPB, Associação Brasileira de Produtores de Discos. E foi publicado na matéria do Folha de São Paulo, né? Olha, os sons mais baixados são o Rock Internacional em primeiro, o MPB e o Rock Nacional. Mas apesar da pirataria, a venda de músicas pela rede online aumentou 159,4% entre 2009 e 2010 também, segundo a ABPB. Então só para deixar... É, não sei. É, pelo menos o pessoal está começando a comprar, né? A música vai lá, paga um X, sei lá, um real, um, dois, cinco, um, outro... Tem alguns sistemas ali que proporcionam isso. É, que o pessoal está disponibilizando. Alguns estão seguindo por esse caminho e alguns ainda continuam baixando em sites e enfim, muitas coisas. É isso aí. Só para deixar claro, então, para a gente começar o debate aqui, eu ia perguntar primeiro para o Guilherme que está representando aqui os direitos autorais, no caso. Cara, o que a lei permite e o que a lei não permite, além da situação brasileira, no caso? Em relação aos downloads. O que a lei vai falar, ela diz que é o uso de uma obra que pressupõe a autorização do autor. Então o que significa isso? Somente se o autor autorizar o download, ele vai poder ser realizado e assim por diante. Uma questão interessante do download é que antigamente qualquer modelo que a gente tinha. Gravadora. A música, a gente ouvia a música geralmente que era disponibilizada por uma gravadora. Tinha já o intuito comercial, o intuito lucrativo. O surgimento do download, a internet é relativamente recente, de 95, começou a surgir no Brasil. Ele possibilitou o quê? Para eu ouvir a música, agora eu não dependo mais da gravadora. Ela tinha a chave dessa porta. Agora, qualquer pessoa pode lançar. Qual que é a questão que daí envolve o ECAD em relação a isso? Antigamente, então, em tese, toda a música tinha o direito comercial, que era criado e que era disponibilizado. E aí o ECAD arrecadava, em tese, como ainda arrecada. Em tese, todo mundo teria sua associação no ECAD ou nas associações que compõem esse órgão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o download, qualquer pessoa, agora, se a gente criar uma música que a gente disponibilize, não necessariamente a gente vai ter uma gravadora, não necessariamente a gente vai estar formalizado. A lei pressupõe que o direito autoral é protegido a partir que a obra é criada e expressada. Eu não preciso de nenhuma formalidade. Isso aí as conversões internacionais já falam. E, desculpa te contar, mas me diz uma coisa. Por exemplo, eu estou lá na minha casa, baixei o álbum e falo pra você. Eu corro o risco de, sei lá, ser presa por causa disso? Ou tem algum risco disso? Uma mulher foi condenada nos Estados Unidos agora, né? Se eu não me engano, acho que é... No Brasil, a lei vai falar, vai punir principalmente quem tem o intuito comercial, né? Pirataria com o intuito comercial. Mas aí é questão de disputa judicial. Se eu sou um site que eu forneço essas músicas e tenho publicidade, eu posso sofrer alguma retaliação criminal. O site, então, né? Agora, uma pessoa que baixa aquilo pra ouvir, é... Ela tá ouvindo pessoalmente, não vai disponibilizar pra... Em escala, em grande escala, eu entendo que ela não tem... Não pode ter punição penal nenhuma. No máximo, uma punição cível. Alguma discussão de dinheiro, mas não de ser preso, de ser algemado. É, porque hoje tem galera que tem HD em sério. Mas isso tem uma discussão a respeito disso. Eu acho que isso não tá ainda muito bem claro. Tem um artigo que saiu na revista Fórum, no mês de agosto, de um especialista da Universidade Federal de Minas Gerais, a respeito, em que ele coloca que o... A pessoa que baixa música na internet, ela pode ser processada não apenas civilmente. Ou seja, existe o risco do cara que atropela alguém e coisa e tal, ele sofreu uma pena menor do que o cara que baixa disco. Mas é uma discussão, isso não tá... É o professor lá da universidade que fez esse artigo na revista Fórum. Tá, e o que o Ecard, no caso, então, pensa sobre os downloads... É, o que o Ecard pensou nos downloads gratuitos? Eu acho que, primeiro, antes de falar o que o Ecard pensa, porque o Ecard não chega até aí, mas o que o Ecard faz, né? Então, o Ecard, na verdade, ele foi criado por autores, compositores, editoras, produtores fonográficos, adaptadores, versionistas, e esses, então, se filiaram a uma associação, que hoje são 10 no Brasil, o real tá aqui, é da Abramos, né, inclusive. Então, essas associações, elas foram criadas, né, através de seus titulares, pra administrar, então, a gestão coletiva, que é o Ecard, que cuida de execução pública musical. Então, o Ecard vai atuar toda vez que a música estiver sendo utilizada em locais de frequência coletiva, em locais onde qualquer pessoa tem acesso. A internet é um local em que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Tem número mínimo de pessoas, por exemplo, se eu tô lá, baixei aquele CD, tô fazendo uma festa, meus amigos aí, aparece, não tem, não corre isso, né? Na verdade, é... A pessoa, cara? Não, corre, corre. Qual é algum risco? Aquele pagodão? Opa, esse microfone tá ruim, pode prestar pra ela? Cadê? Agora já tá certo. Quando a gente fala de disponibilizar músicas na internet, você já está promovendo um tipo de execução pública, né, uma forma de utilização da música. E aí, incide o direito autoral pela execução pública. Mas, com relação ao que você falou do uso, da uso do recesso familiar, né, A Lei de Direitos Autorais, ela prevê algumas limitações, exceções ao uso, ao direito autoral. Uma delas, tá no artigo 46 da legislação, que fala do recesso familiar. E o recesso familiar não pode ser estendido pra todo e qualquer uso privado. Porque o objetivo histórico desse dispositivo é justamente a não-lucratividade. Então, mesmo que você faça uma festa na sua casa, mas você cobra ingresso, o recesso familiar, ele já se estendeu pro objetivo da legislação. Eu já fiz uma festa e a gente não bateu. Porque você não tinha que pagar. Então, a razão de ser dispositivo é essa, né. Primeiro, não existe uma lidar de lucrativa. Depois, você está dentro do seu recesso familiar. Dentro do seu carro, da sua casa, é uso privado da música, não vai ser de direitos autorais. Os direitos autorais incide sempre que há em local de acesso ao público e desde que... se eu faço uma festa na minha casa e chegam 50 pessoas. Não. Se você não cobrar ingresso, não vai nenhum tipo de aposto financeiro. Não, casamento dentro da sua residência não vai ser cobrado. Mas, se houver casamento, se você local, espaço que é de frequência coletiva, como o clube, que tem uma imagem, peça religiosa, por exemplo, no local de ingresso, com venda de bebidas, etc., aí sim, incide o direito autoral porque não é recesso familiar. Você está no local público, tem uma atividade, é justamente local, espaço. Então, nesse sentido. E existe uma discussão até mesmo em relação ao intermédio disso tudo, porque às vezes, pô, você vai pagar uma festa que vocês estão falando no casamento, coisa, com um artista, ele nem fica sabendo disso, ele recebe um relatório, com todos. Teoricamente. Só voltando para o Deloitte, porque eu acho que a gente está pulando um oco, né? A execução pública, né? Só que a gente vê uma interpretação, para mim, a execução pública pressupõe uma coisa básica, que é o público, né? Eu acho que é uma coisa óbvia. Não é bem assim, uma música que é disponibilizada na internet, é um ringtone, que eu baixo para o meu celular, em tese, não é uma execução pública, porque eu estou ouvindo aqui no meu, no máximo as pessoas que estão em minha volta. Mas a gente sabe que o ECAD arrecada dos ringtones que são vendidos no celular. Quem falou isso para você? Isso aí, tem matéria de jornal, tem disputa, inclusive judicial, do ECAD, que ele cobra 2,5%, 3,5%. Não do usuário final. A disponibilização da música para baixar mediante um preço que as operadoras oferecem, como modelo de negócio delas, esse sim, esse valor é cobrado. E no estilo de encolporado sobre esses valores.